Fala meus noobs, hoje vamos ver a história completa de Kazuya Mishima, um dos personagens mais famosos e maléficos de Tekken, ou Tekken, e que é pai de Jin Kazama, personagem que nós vimos a história no vídeo passado aqui do canal. Se você não viu, eu vou deixar o vídeo no e-card, aí depois você só clica ali pra assistir. Inclusive, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo, além de me ajudar deixando um likezinho nesse vídeo. Agora a gente tá vendo a história dos personagens de Tekken, mas aqui já tem muita coisa sobre outros games, tipo Mortal Kombat, Uncharted e muito mais. Mas enfim, bora conhecer a história de Kazuya Mishima. Kazuya é filho de Heiachi Mishima e Kazumi Mishima, sendo os Mishima uma poderosa família do Japão. Até os 5 anos de idade, Kazuya viveu muito bem. Era amado por sua mãe, o seu avô, Jin Pachi Mishima, que o treinou desde muito pequeno no Karate estilo Mishima. Porém, a vida de Kazuya mudou completamente quando ele tinha 5 anos. Seu avô, Jin Pachi, desapareceu. O motivo é que Heiachi havia aprisionado Jin Pachi embaixo de um templo após dar um golpe em seu pai e tomar a empresa Mishima para si. Após isso, Kazumi, a mãe do Kazuya, foi morta por seu marido Heiachi. Kazumi veio do clã Hashijo, que existe para secretamente impedir pessoas ambiciosas de se tornarem perigosas. E a missão de Kazumi era matar Heiachi para evitar que ele trilhasse um caminho sombrio. O problema é que Kazumi realmente amava sua família e adiou isso por um bom tempo, mas graças a sua linhagem sanguínea, ela possuía um espírito maligno que aos poucos a dominou e a fez atacar Heiachi. Por isso, esse a matou. Kazuya descobriu que seu pai havia assassinado sua mãe e o atacou. Heiachi obviamente o derrotou, afinal ele só tinha 5 anos, e o atirou de um penhasco. Falando que Kazuya era fraco e apenas se sobrevivesse e subisse de volta, ele seria novamente aceito como seu filho. Heiachi também queria testar se Kazuya possuía a mesma doença demoníaca que sua mãe, o Devil Jinny. E sim, Kazuya realmente possuía o Devil Jinny. Ao ter essa experiência de quase morte, o Devil Jinny foi ativado em Kazuya, fazendo com que ele sobrevivesse à queda. O Devil Jinny, além de despertar em seu hospedeiro a entidade conhecida como Devil, também aumenta as emoções negativas na pessoa, como raiva e ódio. Kazuya foi aceito novamente por Heiachi, mas era muito maltratado por seu pai. Pelo menos com o dinheiro ele nunca precisou se preocupar, pois sua família era muito rica. Heiachi adotou Li Shaolan e o criou junto com Kazuya, alimentando uma rivalidade entre eles e ensinando a ambos o estilo de luta dos Mishima. Cada vez mais forte, Kazuya participou de diversos torneios de artes marciais pelo mundo, ganhando todos e empatando apenas uma vez contra Paul Phoenix, outro grande personagem de Tekken. Quando Mishima Zaibatsu anunciou o primeiro torneio do Rei dos Punhos de Ferro, Kazuya viu sua chance de se vingar contra seu pai. De fato, ele chega até a final, onde luta contra Heiachi e ganha dele. Após isso, ele joga o corpo do seu pai de um penhasco, assim como Heiachi havia feito com ele, e se torna o novo líder da Mishima Zaibatsu. Com Kazuya no poder, a Mishima Zaibatsu se torna mais corrupta do que nunca, se envolvendo em sequestros, extorsão de dinheiro e até contrabando de animais ameaçados de extinção. Dois anos após o primeiro torneio, Kazuya decide organizar um novo torneio para mostrar sua superioridade em artes marciais. Um pouco antes ou durante esse segundo torneio, Kazuya e Jun Kazama se conhecem. Jun percebe a influência de Devil sobre Kazuya e tenta o salvar, deixando bem dividido, mas não conseguindo repelir Devil completamente. Em algum momento, Jun acaba engravidando de Kazuya. Heiachi, que não havia morrido, passou esses dois anos treinando para derrotar Kazuya e tomar a Mishima Zaibatsu de volta. Ele chega à final do torneio e derrota Kazuya. Dessa vez, ele não joga o corpo de Kazuya em um penhasco, e sim dentro de um vulcão, para garantir que Kazuya iria morrer. Com isso, parte do Devil Jin de Kazuya se separa de seu corpo e vai parar no seu filho, Jin Kazama, que sucedeu seu pai como o novo protagonista da série. Já Heiachi se torna novamente o líder da Mishima Zaibatsu. O único game que Kazuya não está presente é o Tekken 3, mas sim, ele sobreviveu à queda no vulcão. Uma corporação de biotecnologia chamada de G-Corporation localizou os restos mortais de Kazuya e conseguiu restaurar ele à vida. A ideia era usá-lo como cobaia. Vinte anos depois, Heiachi ouve falar que a tal G-Corporation possuía os restos mortais de Kazuya e ordena que seu esquadrão, a Tekken Force, invadisse os laboratórios da G-Corporation para pegar esse material genético, pois ele queria aumentar seu poder, criando um Devil Jin sintético. E é durante um desses ataques que Kazuya se revela vivo, derrotando todo o esquadrão da Tekken Force sozinho. Planejando atrair Kazuya e Jin, que a essa altura estava fugido, e que você pode saber mais no vídeo da história do Jin, Heiachi organiza o quarto torneio do Rei do Punho de Ferro. Jin e Kazuya chegam até as semifinais, onde deveriam se enfrentar, mas a caminho dessa luta, Jin é sequestrado pela Tekken Force de Heiachi e aprisionado, fazendo com que Kazuya automaticamente fosse para a final contra Heiachi. Kazuya perde a luta e é levado para onde Jin estava aprisionado. Em contato com seu filho, que possuía a outra metade do Devil Jin, o lado demoníaco de Kazuya é despertado e ele arremessa Heiachi para longe. Jin se solta, desperta o Devil Jin e derrota seu pai e depois Heiachi, mostrando misericórdia ao deixar seu avô vivo. Logo após Jin fugir, o local é atacado por robôs Jack. Kazuya e Heiachi lutam juntos contra os Jack, mas Kazuya abandona seu pai, deixando ele ser pego por uma grande explosão causada pela autodestruição dos robôs Jack. Lembra que eu disse que anos atrás Heiachi havia aprisionado seu pai e Jinpachi embaixo de um templo? Pois então, o templo era esse. Jinpachi havia morrido de fome e isso o fez ser possuído por um espírito vingativo, e com essa grande explosão ele acorda do seu descanso. Com Heiachi aparentemente morto, Jinpachi retoma a Mishima Zaibatsu para si e organiza um quinto torneio na esperança de que algum forte lutador o matasse antes que o espírito vingativo tomasse seu corpo totalmente. Jin derrota Jinpachi, se tornando o novo líder da Mishima Zaibatsu. Enquanto isso, Kazuya estava atrás de quem enviou os robôs Jack para o templo, e ele descobre que os responsáveis foram a G Corporation que o traiu. Ele mata os líderes da G Corporation tomando o poder de empresa para ele. Como líder da Mishima Zaibatsu, Jin declara guerra ao mundo, sendo mais tarde revelado que ele estava fazendo isso para buscar um jeito de destruir o Devil Gene e organizações corruptas. Kazuya e a G Corporation se posicionam como rivais da Mishima Zaibatsu. Kazuya e a G Corporation vão até uma área remota no deserto, atrás do demônio Azazel, que eles acreditavam ser o responsável pelo Devil Gene. Jin também vai ao local e enfrenta Azazel, o derrotando, mas desaparecendo após a luta. Kazuya conhece Lars Alexanderson, seu meio-irmão. Com Jin desaparecido, Heashi novamente retorna e assume o controle da Mishima Zaibatsu, mantendo a rivalidade contra a empresa de Kazuya. Heashi revela a forma demoníaca de Kazuya para um jornalista, contando a sua versão dos fatos. Kazuya e Heashi se encontram em um vulcão para uma luta de vida ou morte. Dessa vez, Kazuya vence seu pai e o joga na magma fervente. Agora, Kazuya está no poder e parece estar determinado a dominar o mundo. E essa é a história de Kazuya e Mishima até o Tekken 7. Agora temos que aguardar o Tekken 8 para ver quem que vai levar essa batalha. Kazuya ou Jin? Comenta aí o que você acha. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um like nesse vídeo e assistir os demais vídeos aqui do canal. Tenho certeza que vai ter mais conteúdo que você gosta por aqui. Por hoje é isso. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri